Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, a gente chegando agora já direto sempre com as notícias, eu falei com o pessoal aqui da equipe, dá uma segurada aí nas propagandas, no máximo uma, quando o novo patrocinador chegar, deixa que no Instagram a gente usa lá os stories para anunciar as empresas, parceiras, então a gente já chega aqui, só lembrando você de se inscrever no canal aqui ó, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever lá no canal Paparazzo Rubro Negro 2 que 6h30 tem live lá do Alê, do David Sharp, ao vivo você acompanha no canal Paparazzo Rubro Negro 2, é o seguinte, a gente sabe que o Arrascaeta, muita gente comentava que ele era tímido né? Mas no Flamengo, eu pelo menos nunca percebi que ele é tímido no Flamengo, você percebeu já? No Flamengo ele não é tímido né? E no Charla Podcast, inclusive convido você a conhecer o Charla, se inscrever lá, tem entrevista minha lá, coloca lá Paparazzo Charla Podcast. Então, o Rafael Sobbs, ele deu algumas declarações aqui importantes, eu separei essa daqui que eu achei bem bacana, ele falando sobre o Arrascaeta. Arrascaeta no Cruzeiro era tímido, era tímido mesmo, o que o Rio faz com as pessoas né? Ele era super tímido, esse cara joga muita bola, poderia ser brasileiro né? O que esse gringo fazia nos treinos, se ele fizesse no jogo o que fazia nos treinos, tinha dias que ele tirava os caras pra abobado. O Felipe Luiz fez isso essa semana também no treino do Flamengo, um jogadaço. E no jogo ele nunca conseguiu. O Arrascaeta é um craque, no Flamengo ele evoluiu e tem estrela. Então, ele dizendo que no Cruzeiro, o Arrascaeta era tímido sim. Então, o Arrasca né? Que postou inclusive foto aí, já fazendo tratamento dele de novo né? Na folga, mesmo no domingo de folga, o Arrasca postou, mas sempre ali com o seu chimarrão né? Com seu matezinho caliente né? O chimarrão. E enquanto o restante do elenco então esteve. Ih rapaz, não, eu tô confundindo hein? Tô confundindo. O chimarrão é porque tem outro que ele toma chimarrão cara. Tem outro que toma chimarrão. Eu me confundi, mas não deixa de ser verdade. O Varela, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, os três aí fazendo tratamento enquanto o restante do grupo tá de folga. E esse aqui que tá tomando chimarrão é o Varela, o outro Uruguai e o rubro-negro. É normal né? Tanto o Arrasca quanto o Varela tomam o chimarrão. Lá no sul é muito comum. E aí o Varela que tava tomando esse chimarrão, mas a verdade é essa que são os três jogadores que estão aí machucados. São os únicos que não tem folga no tratamento. O tratamento tem que continuar né? Então é o jogador aí tá ansioso pra retornar assim como o de Arrascaeta. É passar pra vocês aqui que ó mesmo com a derrota aí de seis a zero pro Flamengo, os jogadores do Zinza quiseram tirar foto com os jogadores do Flamengo. Em entrevista ao Sport News Mundo, o goleiro Vitor Barreto disse que realizou um sonho. Ele falou o seguinte, o sentimento é inexplicável, é um sonho sendo realizado. Acho que todos queriam uma oportunidade dessa de poder jogar contra o grande Flamengo, de um elenco forte e muito bem treinado. Aí menos né? Muito bem treinado, menos. Inclusive a gente vai falar sobre isso aqui. É uma loucura. né? O Flamengo, o Flamengo não é bem treinado, né? Me desculpa, mas não é bem treinado. Né? Tá? Tem um tem um elenco aí que é super valorizado? Sim. São Paoli tá fazendo trabalho meia boca, né? É a gente teve aí também pra passar pra vocês é a notícia com relação a questão do Flamengo, né? Casa cheia e tudo mais, mais recorde sendo batido. Flamengo possui a maior torcida do Brasil e do mundo, né? E além de tudo lidera o ranking com média de 53.6 mil pagantes por partida, né? O Flamengo aí batendo sempre esse ranking aí, batendo recorde, sendo o primeiro do ranking e é seguido pelo seu rival aí, o São Paulo, que possui a média de 44,8 mil torcedores por jogo, ou seja, os finalistas da Copa do Brasil são os recordistas, né? Além disso, o Flamengo tá presente em 15 dos 20 jogos com maiores públicos em 2023. Olha só, Palmeiras 4, Flamengo 3 na Supercopa, Flamengo 1, Independiente 0, Independiente Del Valle, né? No caso, Flamengo 2, Fluminense 0, Copa do Brasil, Flamengo 0, Vasco 1, Carioca, São Paulo 2, Corinthians 0, esse é o quinto colocado, só na quinta colocação que aparece o São Paulo, tá? E aí o restante todo aí, Flamengo tem 15 de 20, das 20 primeiras posições. Pô, sensacional, né, cara? Eu achei isso aí muito bom. E a gente teve aqui uma matéria que acabou entregando aqui o valor do salário do técnico Jorge Sampaoli. O One Football trouxe aqui uma matéria que fala que, na verdade, do Jorge Nicola, que ele fez um levantamento dos salários de todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí os dois clubes de maior investimento do Brasil, além do líder do Brasileirão, são os que mais pagam por seus treinadores. Mesmo o Jorge Sampaoli sendo argentino, passou por alguns clubes europeus, sendo o último o Sevilla da Espanha. E aí os salários de Dorival Júnior, que vem depois, e Renato Gaúcho, ganham acima de um milhão, mas não chegam perto do salário dos gringos, né, no caso. Então, primeiro colocado Abel Ferreira, 2,8 milhões por mês. Se o Flamengo quer um treinador bom, como o Gadiardo, Marcelo Gadiardo, tem que pagar uns 4 milhões pro cara, que é o que ele quer receber, ou negocia 3,5, mas tem que pagar alto. No decorrer de um ano, você vai gastar 40 ou 35, não, vai gastar aí no caso uns 50 milhões. Paga mais aí pelo Cebolinha, pô. Paga mais por outros jogadores aí, né. Pagou quase isso pelo Vitinho, pra ter um bom treinador. Jorge Sampaoli tá recebendo a metade do valor do Marcelo Gadiardo, tá. Então o Sampaoli recebe 2 milhões por mês, o mesmo salário do Bruno Laje no Botafogo, tá. E aí o Dorival Júnior e Renato Gaúcho no São Paulo e Grêmio, respectivamente, recebem 1,2 milhão. Fernando Diniz no Fluminense, 800 mil e tá na seleção brasileira também. Tem até uma polêmica que a gente vai falar agora com vocês. Aí depois vem o Cudê no Internacional, Filipão no Atlético Mineiro com 700. Luxemburgo no Corinthians, Ramon Dias no Vasco e Voivoda no Fortaleza com 500 mil. O sétimo, Aguirre no Santos, 400 mil. Renato Paiva, que tava no Bahia, 350 mil. Antônio Oliveira no Cuiabá, técnico português, 300 mil. Pedro Caixinha, Red Bull Bragantino, 290 mil. Fabián Bustos, América Mineiro, 280 mil, tá. E aí os outros depois ganhando 200, 180, 120, 100 mil são o Armando Evangelista, Zé Ricardo, Wesley Carvalho, Tiago Kozlowski, né. E a gente tem então a lista maior, mas os treinadores ganhando bem menos. Só que abrem essa lista aí justamente o Abel Ferreira 2.8, Jorge Sampaoli 2. Não vale. Não vale. É um salário altíssimo pro que ele tá entregando, né. E a gente sabendo então que o Marcelo Gadiardo cobraria, não vou dizer nem o dobro, de repente consegue fechar por 3,5, 3, né. Pô, pra pagar o que tá pagando o Sampaoli, paga um pouco mais ou o dobro até e leva o Marcelo Gadiardo, né. E a gente teve aí uma polêmica também envolvendo a questão do Diniz, né. Já que eu falei do Diniz aí que ganha a mesma coisa que ganha menos do que o Dorival e o Renato Gaúcho, ganha 800 mil. O Diniz, ele encrencou com o Jorge Jesus, rapaz. Ele deu uma diretaça no Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou que o atacante brasileiro não tinha previsão pra fazer o primeiro jogo pelo Clube Saudita porque estava com uma lesão muscular. Em seguida, Jorge Jesus emendou dizendo que não entendeu a razão da convocação de Neymar pra seleção brasileira quando o técnico Fernando Diniz chamou o jogador para os primeiros compromissos pelas eliminatórias pra Copa do Mundo 2026. O treinador português afirmou que o camisa 10 não tinha condições de jogar nas partidas em setembro. Em entrevista coletiva na véspera do jogo entre Brasil e Bolívia, Neymar assegurou que a cabeça estava boa e rechaçou qualquer polêmica com Jorge Jesus. O atacante, inclusive, ressaltou que o Brewster estava apenas querendo lhe preservar. Aí o Diniz pegou e falou o seguinte, o time precisa estar com esse espírito de diversão. Tinha gente que não sabia que ele, o Neymar, veio aqui. O que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer isso aí. Fazer gols, quebrar recordes, mostrar que está muito afim de viver isso. Mandou aí uma alfinetada pro Jorge Jesus, né? Que tinha tentado fazer com que o Neymar não jogasse esses jogos aí da seleção, esses jogos agora aí de eliminatórias da Copa do Mundo nessa data FIFA, né? Agradecer aí o UOL, né? Que me citou na matéria, né? O Bruno Braz e a Luísa Sá fizeram a matéria que a torcida do Flamengo arrecadou mais de cento e quinze mil reais pra fazer uma festa. Já estão nas sedes das torcidas organizadas fazendo, cortando as paradas que eles vão fazer. Eu não sei exatamente o que eles vão fazer, mas vai ser uma grande festa, né? A urubuzada, mais de quarenta e seis mil reais. É, na ação doze também, quase quarenta e sete mil. A torcida jovem já tá arrecadando dez mil reais, quase dez mil reais. Começaram depois, um pouco a raça também começou depois, tá arrecadando quase quinze mil, né? E elas prometem fazer uma grande festa. É, do atual elenco tivemos o Gerson, Wesley e Vitor Hugo, né? O Verton também do sub-20, até brincou, do do quatrocentos, disse que tava durinho, porque comemorou muito o título. É, eles eles acabaram ajudando, tivemos também jogadores que recentemente saíram do Flamengo, como Reinier, Rodrigo Muniz, Lázaro e Ramon contribuindo. Ramon que tá muito bem lá no Espanhol, né? É, o volante Wendel do Zenit também, que tava negociando e acabou não vindo, mas demonstrando mais uma vez que é Flamengo e doando também. É, os rappers MC Maneirinho doou sete mil, Borges quatro mil, é, o Negrete, Arthur Piccolo doaram mil, paparazzo rubro-negro, vocês sabem quem é, doou mil, tá na matéria aqui também, né? John Vlogs deu cinco mil, youtuber Serol contribuiu com dois mil reais, tá? Então, muita gente aí ajudou e a gente tá chegando aí o valor de cento e quinze mil reais pra essa festa incrível que vai ser feita antes do jogo, vai ser inesquecível esse jogo entre Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É, a gente teve uma situação aí interessante da gente tá comentando, é, até pra espantar essa questão de crise, de racha do elenco, o elenco do Flamengo prestigiou a festa do filho do Everton Ribeiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? o, 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 até nisso, o Antônio, o famoso Totói, né? O famoso Totói ajudando a unir o elenco do Flamengo. Esse menino aí é muito Flamengo e tem uma energia que eu vou falar pra vocês, espetacular. Olha o Totói juntando o time do Flamengo e fazendo tudo ficar bem de novo, né? Ele completou três anos aí nesse dia vinte e oito, é, mas a comemoração aconteceu nessa sexta-feira. A Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Luiz foram alguns dos ídolos presentes, assim como o ex-zagueiro Juan, atualmente dirigente do clube, também o Diego Ribas, hoje comentarista, foi, né? O Everton Ribeiro registrou o momento com a publicação no Instagram, Marília Nery, mãe do menino, comentou, celebrando o nosso menino, que é a perfeita mistura de furacão e o raio de sol. É, a gente só fica feliz, né? De, ó, na postagem aí, ó, né? A gente fica feliz de ver isso acontecer, porque esse elenco tá precisando disso, sabe? Momento família, momento de amizade. É, aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a foto do, do elenco unido, olha aí, peraí, vamos lá, olha aí, ó, elenco unido do Flamengo, né? Então, é importantíssimo a gente ter os jogadores do Flamengo aí unidos pelo Totói. Isso é, isso é, isso não tem preço. E eu quero deixar registrado aqui também que eu, que eu achei, é, demais a matéria que fizeram, o Ful Globo Esporte com líderes de torcidas autistas do Flamengo e do São Paulo, tá? Eu conheci, eu fiz, a gente fez foto, vídeo lá no Maracanã com o pessoal dos autistas rubro-negros, né? E a gente teve aí também, é, o, 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 o rapaz, né? O representante, é, a Rosângela Barbosa, sou o tricolor, é, do sou o tricolor autista e o Marcos Felipe, Marcos Felipe do autistas rubro-negros e eles trocaram as faixas, olha que legal, ela com a faixa dele, ele com a faixa dela, tá? E a gente tem que ter essa conscientização do autismo, né? Tem até a música, né? Que o Ivo Meirelles cantou, dia 2 de abril, dia mundial, dia internacional, da conscientização do autismo. Pô, é sensacional, cara. A gente tem que conscientizar, apoiar, né? Que são crianças maravilhosas e que se tornam adultos também espetaculares, né? A filha do nosso amigo aqui, o Júlio Miguel Neto, inclusive, a Júlia, ela, ela tem autismo, né? E é uma criança maravilhosa e que a cada dia, né? Com a ajuda dos familiares, tá ficando melhor, melhor, tá se adaptando melhor, estuda, faz tudo. Ou seja, se a pessoa tiver uma consciência, a família for conscientizada, todos forem conscientizados, a criança acaba tendo uma vida normal e acaba conseguindo, né? Levar tudo com mais tranquilidade, com simplicidade e naturalidade, que eu acho que é o mais importante. E segundo, o segundo amistoso aí da seleção brasileira, sub-23 contra o Marrocos, que aconteceria nesta segunda-feira, acabou de ser cancelado. Com isso, o goleiro Matheus Cunha, titular no primeiro amistoso, pode retornar mais cedo para o Brasil, podendo ser opção para Sampaoli no duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense em Cariacica, tá? Então, Matheus Cunha, liberado por causa da questão do terremoto lá, a gente então tem aí os jogadores retornando e o Flamengo vai poder aí escalar o Matheus Cunha e eu vou te falar que eu por esse por essa situação eu fico até chateado, porque tem a questão do Rossi, né? Eu acho que a gente se tivesse a possibilidade de de tá vendo a estreia do Rossi, mesmo agora que o Matheus Cunha, acredito que o Rossi já estava sendo preparado para o jogo, eu acho que mesmo você tendo ali o Matheus Cunha na reserva e tudo mais, eu eu acho que vale a pena, né? Você vale a pena, você deixa o Matheus Cunha na reserva, você ir com o Rossi dessa vez para para dar essa oportunidade, né? Lá em Cariacica e depois na sequência se você decidir, você volta com o Matheus Cunha, correto? Acho que não é não é nenhum problema, você seguir o planejamento, mas vamos ver o que o São Paulo vai decidir, ele não tinha dado nenhuma oportunidade ao Rossi ainda. E eu quero encerrar esse vídeo aqui dando os parabéns pelo aniversário do grande Jorge Elal, ele que foi o responsável por esses títulos aqui, por na verdade quase todos os principais títulos do Flamengo, ele que comprou o terreno do nosso CT e leva o nome do CT Nindorubu lá, o Nindorubu na verdade é um apelido, o CT é CT Jorge Elal, Centro de Treinamento Jorge Elal. Jorge Elal hoje está fazendo aniversário, eu quero desejar tudo de bom ao nosso eterno presidente e que cumpriu sempre tudo que planejou. Vendeu o craque, vendeu o zico, mas ele pegou o dinheiro primeiro e comprou o nosso terreno do CT. E ele sempre fez tudo pelo Flamengo, se emociona com o Flamengo e olha, graças a esse CT que profissionalizou o futebol do Flamengo, nós temos mais duas libertadores. Hoje nós temos três libertadores, graças ao senhor Jorge Elal. Obrigado, felicidade, saúde que é o mais importante e que viva muito para ver o Flamengo campeão mundial em 2025 ou antes, mas em 2025 a gente já está lá no super mundial de clubes. Quero você assistindo, torcendo junto com a minha avó, minha avó também que está com seus 95 anos, que possa estar acompanhando e torcendo pelo Mengão no mundial de 2025. Parabéns mais uma vez, valeu Michel, né? Filho do Jorge Elal, que sempre tem um carinho incrível, um amor pelo pai, passeia com ele de cadeira de roda, leva no Maracanã, já levou muito, mas leva na Gávea, vai para, canso de cruzar ali com, em Copacabana com os dois ali, ele levando, ó, uma loucura, cara. Esse cara tem um amor pelo pai, abdicou de muitas coisas aí pelo amor pelo Flamengo e pelo pai. É isso, tudo de bom para vocês aí. É isso, convido vocês a se inscreverem no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito obrigado aí pela companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, seis e meia, tem aí live no canal Paparazzo Rubro Negro 2 com o David Sharp e também com o Alê Carlo Magno.